e segue nós no canal de youtube cristiano fareia vulgo mano cabeça fazer esse corvette agora o porsche corvette maserati braca de papel se não é novidade para ninguém segue nós você tá doido daqui a pouco eu vou filmar ele inteiro segue nós canal de youtube estacionou criança no shop e esse carro é bonito hein e segue nós cristiano faria vamos fazer ele dá uma acelerada aí man acelera aí acelera o brinquedo para a molecada escutar lavar limpar por dente pulir pneu michelã só deu um grau já vi o bonequinho da michelã você tá doido michelã tinha que patrocinar nós aí não aguento mais ver michelã velho você tá doido aqui cena cena de filme não é e aqui tá o porsche o e aqui tá maserati corvette porsche maserati cê tá louco isso aqui é filme velozes furiosa segue nós cristiano faria canal de youtube dá uma força não paga nada é gratuito youtube maserati velozes furiosa maserati porsche e corvette isso aqui é cena de filme cena de filme de hollywood você tá doido michelã você tá doido michelã como é que abre a porta dessa nada o rapaz que carro o que é esse sonho de consumo vai vai